Boa noite, Soraya. Boa noite, Cristina. Muito boa noite aí para casa. Hoje, dia 31, é dia de reflexão. Por isso, juntei-me aqui à minha colega Soraya para fazermos uma retorspectiva do ano 2021, ano este que foi bem mais movimentado. É verdade, Cristina, as restrições foram lidiando ao longo do ano, mas nada tira o facto de sermos o país que esteve mais tempo em confinamento, algo que certamente influenciou a elevada taxa de vacinados no país e a corrida às vacinas, pois ninguém queria estar nesta posição por mais tempo. A maioria dos clubes e associações estiveram encerrados, fazendo apenas eventos take-out, pontuais, para continuarem o contacto com os seus membros. Mas houve um que se destacou, por fazer almoços solidários, ajudando quem mais precisava. Mais de 6 mil refeições já foram doadas a famílias com necessidades de cuidados paliativos durante a pandemia. No combate ao isolamento e a situações precárias, José Dias, assistente social há mais de 40 anos, decide ajudar a sua comunidade e junta duas casas portuguesas de Toronto para apoiar a causa. Do apoio ao domicílio, às pessoas que estão doentes, já faço isso como cafeira profissional há mais de 40 anos. E eu sou muito amigo da Casa do Alentejo e da Casa dos Açores, e então decidimos fazer este projeto este ano. A Casa dos Açores e a Casa do Alentejo dão asas ao projeto paliativo. Um projeto único que tem como objetivo de dar apoio a idosos e a pessoas doentes, cujas suas situações foram agravadas pela crise causada pelo novo surto do vírus Covid-19. Na minha lista eu tinha vários grupos. Um deles era os homens e mulheres que tinham cancro, estavam nos cuidados paliativos, é o primeiro. O segundo eram os séniores, que estavam isolados, e nós queríamos quebrar o isolamento. E depois as pessoas com deficiência, disability, e depois outros grupos. A Ação Solidária teve início no mês de março do ano passado com a Casa dos Açores. Inicialmente era realizado de 15 em 15 dias, mas por motivos logísticos passou a ser realizado na Casa do Alentejo. E agora é semanalmente. Todas as segundas-feiras, um grupo de aproximadamente 10 voluntários juntam-se e fazem cerca de 40 refeições. E o Zé realmente achou que havia mais necessidade. Eram mesmo pessoas que tinham perdido os empregos, havia mais fome, havia famílias com crianças. E aproximou-se a Casa do Alentejo se estaríamos interessados em fazer refeições. Nós, claro, a gente disse logo sim. Mandamos uma carta a companhias para arranjar patrocínios, porque a Casa do Alentejo também está fechada, não tem tido eventos. E neste momento começamos com 30 refeições por 15 em 15 dias. Neste momento estamos com 40 refeições todas as semanas, à segunda-feira. E graças a Deus temos tido patrocínios, companhias, pessoas particulares, amigos da Casa do Alentejo, sócios. A distribuição das refeições e dos donativos, que pode ser roupas ou cabazes alimentares, fica ao cargo dos voluntários que se preocupam com a situação. Nós estamos fazendo isso até mesmo antes da pandemia, mas agora, como eu vejo, é mais demanda, porque as pessoas são muito vulneráveis, e são muito mais saudáveis, e são muito senhores, e são muito mais saudáveis. Então, isso me enriquece a cada vez que eu bringe a comida para essas pessoas, isso me enriquece a mais saudáveis, e isso me enriquece mesmo para fazer mais. Eu acho que as pessoas são muito timid sobre recebendo isso, porque eles não querem aceitar que eles são vulneráveis ou que eles são 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 ou que eles não têm a escolha. Eu não tenho muito a escolha, porque nós estamos em um descoito e nós não podemos ir embora. Então, eles têm, em um, ou que eles têm aceitado e nós estamos aqui para ajudar eles. O horário de saída obedece à hora de almoço e cada refeição é composta por uma sopa, prato principal, sobremesa e um pão. Os donativos para apoiar a causa vêm de empresas e particulares, segundo os responsáveis da iniciativa, dizem que é preciso mais apoio. É assim, voluntários é o nosso grupo. Eu tenho um grupo de senhoras na Casa de Alentejo, porque isto não é um programa meu, nem do Zé, é de todos. Eu tenho um grupo de senhoras na Casa de Alentejo e de senhores que estão cá sempre ao domingo para preparar as coisas e à segunda-feira para fazer os almoços. Depois o Zé tem quatro ou cinco voluntários que vêm buscar os almoços. Temos uma senhora que pertence à Casa dos Açores e temos mais pessoas que são amigas do Zé, que muitos tiram a hora deles do almoço e vêm fazer esta hora para entregar as refeições. Quanto a trazer comer, muito, nós mandamos, no princípio, começamos com uma carta a pedir patrocínio e o patrocínio era 300 dólares por, o mínimo, que inclui a sopa, o prato da refeição e a sobremesa e um pão. Mas como nós, a única coisa que a gente faz em agradecimento é mesmo as fotografias que se publicam no Facebook, onde a gente diz que são patrocinadas pela aquela pessoa e depois eu tenho tido mensagens, tenho tido pessoas que me ligam a dizer ah, Dona Teresa gostava de fazer parte ou fazem o depósito diretamente com a Casa do Alentejo porque o dinheiro é depositado na Casa do Alentejo, a parte da tesouraria manda um recibo e o dinheiro é exclusivamente para este evento. O projeto não tem data para terminar, mas no momento tudo aponta que só terá continuidade até junho. Eu não gostava de dar uma data, eu sou franca, eu gostava de continuar-se. Os donativos que nós neste momento temos, tenho pelo menos até junho, mas gostaria realmente de continuar porque isto é assim, não há só fome no Natal, não há só... as pessoas têm que comer todos os dias. Para quem estiver interessado em ajudar a causa, basta entrar em contacto com a Casa do Alentejo de Toronto. Reportagem de Carla Antunes, Imagens de Rafael Abreu, FPTV, Toronto. Este confinamento obrigou muitas organizações e especialmente as que se dedicam à realização de eventos a reinventarem-se. E foi o caso da FAT, Fashion Art of Toronto. Depois de 16 anos, o principal evento de moda de Toronto multiplicou-se por plataformas e vários pontos da cidade. Alguinédito para a organização. Fashion Art Toronto ou FAT é a semana de moda aqui em Toronto. Aliás, uma semana não. São quase 15 dias cheios de cor, alegria e virtualmente transmitidos. Vamos ver o que é que FAT tem para nos oferecer nesta altura do ano em que a cidade de Toronto fica mais enriquecida com modelos a passar e a desfilar novas tendências. Serão mais do que 10 dias em que a cidade de Toronto recebe aquela que é a semana de moda mais aguardada. Este ano e à semelhança do ano passado, a edição de 2021 do Fashion Art Toronto é realizada virtualmente. Dando a oportunidade de ser acompanhada em qualquer local, basta apenas ter um ecrão ou um telemóvel. Está acessível a todos. Durante este mês de junho, entre os dias 2 e 17, serão apresentadas mais de 30 coleções de estilistas nacionais. O espaço que acolhe o evento varia de dia para dia e encontra-se por várias zonas icónicas da cidade. Da Bentway foi o local escolhido para este segundo dia da Semana de Moda. Nós lançamos o Fashion Art Toronto virtual Fashion Week ontem com a R.C. Harris Water Filtration Plant com dois incríveis incríveis runway shows. E hoje, nós estamos aqui no Bento e vamos ver Urban Cool Lab e Outcasters. Eu acho que mesmo que as pessoas não estão sendo aqui, eu acho que eles estão realmente enjoying só vendo essa incrível de toronto e eles estão conseguindo acessos para free. Eu amo, de fato, de fazer esses virtual shows. Eu acho que há algo muito criativo sobre os lugares incríveis no Toronto, e a gente vai ter esse espaço. E isso realmente tem um oportunidade para pensar sobre a fashion e a fashion apresentação em um novo novo. Em um futuro, eu acho que vai ser um híbrido de ir para esses lugares incríveis e locais. Para esta edição, foi apresentada a proposta Children of the Machine, uma coleção criada com inteligência artificial. Então, somos uma companhia que está utilizando inteligência artificial para distribuir as indústrias criativas. E agora estamos com um foco na streetwear. Então, temos uma máquina inteligente que pode criar fashion, especificamente streetwear. A máquina vai pegar a sua data, a sua inspiração, a sua música, por exemplo, coisas que você goste. E depois, no tempo, vai criar desenhos para você que encaixem o que acha que você gostaria. E depois desenha isso para você. O nome da máquina chama Stitch. A Urban Collab criou a primeira máquina no mundo que consegue desenhar streetwear com inteligência artificial. João Cavacas, enquanto diretor tecnológico, explicou-nos que a máquina de inteligência artificial, chamada Stitch, passou mais do que seis meses estudando os estilos de Raf Simons e Rick Owens. O resultado final é uma coleção criada por inteligência artificial que ultrapassa os limites. E então, Stitch took inspiration or took the styles of Rick Owens and Raf Simons. And it's not an official collaboration. It's something that we decided to do to kind of showcase what could be. And so, after about six months of looking through all these styles of both designers, it came up with the looks that you will see today. So, it uses, like Rick Owens, genderless kind of style and shapes as well as the graphical kind of impact from Stevens. And you'll see that kind of intertwined and how the machine really interpreted those two styles and brought them together into what you'll see today. Yeah, it's a wonderful collaboration with, like, human touch, with, like, a computer-generated, like, ideas and graphics. And, yeah, we just wanted to kind of bring that to life here today. The bringing together of these two styles and bringing them together in a way that you probably don't expect. And I think that's what makes this unique. It's what makes our company unique. It's what I think that it's really cool about, you know, bringing art, passion and technology together. And seeing it come to life and seeing it, you know, really seeing, like, the collaboration between the machine and machine in person. This meeting between the minds can be seen as a new way to work with the hands of a man and with the creativity of a machine. Apenas ainda vamos no segundo dia e já descobrimos um talent português envolvido no mundo da moda. Pois é, mais não lhe posso contar porque agora só me resta dizer que se quiser ver as tendências que vão surgir neste evento terá que o ver virtualmente na página do FAT. Quanto tudo vou-me despedir. Reportagem de Carla Antunes Imagens de Rafaela Abreu para a FPTV em Toronto. O Consulado-Geral de Portugal em Toronto esteve encerrado para eventos durante quase dois anos devido à pandemia. Desde que tomou posse, o Consulado-Geral José Carneiro Mendes ainda não tinha tido a oportunidade de abrir as portas do Consulado para um evento. Mas estreou-se em grande com a visita da Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes que esteve pela primeira vez em visita oficial ao Canadá este mês de Novembro. Um dos motivos da sua visita foi homenagear algumas personalidades da nossa comunidade condecorando-as com medalhas de mérito. Linda Correia, Luís Betancourt e João Martins Dias foram os agraciados. Após um extenso e duro confinamento, o Consulado-Geral de Portugal em Toronto, em conjunto com a Luso-Canadian Charitable Society, organiza o seu primeiro evento após a pandemia. A inauguração da exposição de pintura, intitulada como Expressions, dá vida à Galeria Almada Negreiros. Foi assim, desta forma, que a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas foi recebida em Toronto. Temos hoje, aqui connosco, quase aquilo que eu poderia chamar quatro em um. E eu, antes de saudar os presentes, gostaria de dizer porque é que este momento hoje é muito importante. Este Consulado, durante mais de dois anos, desde a pandemia, é o primeiro evento que nós estamos aqui a celebrar. Eu já cá estou há um ano e pouco e ainda não tive a oportunidade de estar convosco, praticamente de estar com ninguém. Em segundo lugar, deste quatro em um, temos connosco a Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que nos vem visitar, vem visitar esta comunidade, vem ouvir-vos, vem ver-vos. e é sempre um enorme prazer para nós, para o lado do simboísmo, termos aqui um membro do Governo Português. Também temos, aqui hoje connosco, o Sr. Embaixador de Portugal, em Otava. É, também, um momento carregado de grande simboísmo. E, por fim, por fim, não menos importante ainda, estamos aqui a inaugurar uma exposição de pintura que se irá manter aqui pelo menos até o Natal. Uma exposição de pintura muito, muito importante, que me diz muito, diz-nos muito a todos nós. Esta foi a primeira vez que Berta Nunes visita o Canadá como Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. O motivo que atrasa até aqui tem como propósito conhecer a comunidade luso-descendente, criar uma aproximação e entender quais são as principais necessidades e dificuldades. Isto tudo foi feito pela comunidade. Várias associações que se reuniram, resolveram pôr mãos à obra, com o apoio do Estado, estão a pagar aquele equipamento. Dizem que dentro de três ou quatro anos já é da comunidade, três associações que se juntaram, e assim estão a contribuir para uma sociedade mais solidária, mais inclusiva. Este é um outro exemplo que, a par do que estamos aqui hoje a ver, mostra como a comunidade portuguesa, e eu já vi isto em mais países, não é exclusivo do Canadá. Sim, eu acho que foi uma feliz iniciativa. Estou muito satisfeita por estar aqui na abertura desta exposição. Também mostra que o seu cónsul, nas suas visitas, que apesar de tudo foi fazendo, embora tenhamos tido todo o confinamento, e no Canadá ele foi bastante duro e prolongado. Mas nas suas visitas resolveu escolher logo aqui um evento que mostra o que eu acabei de referir, esse sentido de comunidade dos portugueses e essa solidariedade da comunidade para com as pessoas da comunidade e não só que têm mais necessidade de apoio. Também presente e vindo de Portugal esteve o deputado da Assembleia da República, Paulo Porto Fernandes. Já tinha tido a oportunidade de estar no Canadá anteriormente e onde teve a oportunidade de conhecer a comunidade portuguesa. Agora presente neste evento, fala como foi o seu reencontro. Nosso trabalho na Assembleia da República, além de ser deputado da nação, nós temos atribuição como deputados dentro do Parlamento, mas também o deputado da imigração tem essa tarefa prazerosa da proximidade com a comunidade, da visita aos círculos eleitorais. Isso é de extrema importância para que a gente possa perceber as dificuldades e os anseios da nossa comunidade para traduzir isso em legislação para as nossas comunidades. O embaixador de Portugal no Canadá, Dr. João Câmbara, também marcou presença, quando afirma que é bom voltar a ver eventos como estes a acontecer. Sem dúvida. Isto para mim também é um dos primeiros eventos pós-pandemia e estou muito contente de ser aqui em Toronto, aqui no Consulado e com uma ocasião destas. De facto, são quadros lindíssimos de pessoas com algumas dificuldades na vida, mas que conseguem exprimir-se desta maneira. De facto, é muito bonito e é muito bom poder participar e fazer parte deste acontecimento. Numa sala composta, reunida por convidados ilustres, contaram-se com vários líderes associativos, empresários, professores de português, representantes de direções escolares de Toronto e autoridades locais. Mas a noite não ficou só pela inauguração da exposição. Houve ainda a entrega com decorações a voluntários da comunidade. Este ano voltamos a não ter parada, mas tivemos as tradicionais celebrações que contaram apenas com a presença dos mídia, mas que ajudaram a relembrar as nossas raízes e identidade. Parte dessa identidade passa pela língua e para manter a nossa cultura viva e o ensino de português é fundamental. Discutir novas ideias e estratégias que contribuem fortemente para a sua inovação e atrair mais falantes. A comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa foi marcada este ano por um webinar. O evento, que aconteceu virtualmente, foi apresentado por Marta Colling, Consul-Geral de Portugal, em Vancouver, e Rita Sousa Tavares, à Adida Cultural da Embaixada de Otava. O webinar dedicou-se ao tema como manter vivo o interesse da língua portuguesa na nova geração. Com painel de convidados, contou-se com escritores portugueses, professores e entidades diplomáticas, das quais partilharam opiniões, experiências e até mesmo deixaram alguns conselhos sobre o ensino da língua portuguesa. O que eu posso dizer e que todos sabem e que todos sentimos é que nestes últimos 30 anos o mundo deu uma cambalhota tremenda, a vida mudou completamente e as pessoas foram se adaptando, umas porque não tiveram outro remédio, outras quase sem darem por isso e tudo mudou. Umas coisas para melhor e outras eventualmente para pior. Mas o facto de haver novas tecnologias é ótimo. É isso que nos permite estarmos hoje aqui a conversar. No entanto, as pessoas foram se adaptando, mas há modelos que têm dificuldade de se libertar. E a escola é um dos casos, não é? As escolas têm que ser repensadas porque, no fundo, com novos meios e novas tecnologias, o esquema não é muito diferente do que aquilo que era na primeira metade do século XX. E não pode ser, quer dizer, as coisas têm que mudar, mas isso levava-nos a outra conversa. As aulas online, pois foi uma solução agora na pandemia, levaram a um salto mortal, mas tive a oportunidade de verificar que tanto online como através da televisão muitos professores fazem o mesmo que fariam se estivessem com as crianças na aula, que não resulta, não é? Portanto, uma aula online não pode de modo nenhum ser parecido com uma aula dada numa sala de aula, nem sequer no tempo, porque a pessoa aguenta 50 minutos numa sala de aula, porque é o costume, não é? Mas não aguenta 50 minutos diante de um televisor e, portanto, acaba por adormecer ou por sair embora. E o tipo de propostas e de estratégias também têm que ser outras, não podem ser as mesmas. Um deles seria estabelecer em contacto com escolas portuguesas para, por exemplo, pelas crianças trocarem entre si vídeos, que fazem umas calmas com os seus telemóveis, através das redes sociais, sobre os sítios onde vivem, aquilo que acham mais engraçado e mais interessante. E que seria até uma surpresa para os professores, porque o que interessa às crianças não é necessariamente o que interessa aos adultos. Depois, outra coisa que eu aconselho aos professores, quer que estejam em presença, quer estejam longe, quer estejam perto, é que surpreendam os alunos. Não há nenhum professor que tenha imaginação suficiente ou que possa fazê-lo em todas as aulas, mas tem que o fazer regularmente, porque se não o fizer, as aulas, em muitos casos, tornam-se maçadoras, vamos lá, não é? E depois ainda quanto à leitura de livros, eu experimentei muitas estratégias, porque foi professora de português. A única que funcionou sempre, com todas as turmas, quer fossem fracas, médias ou excelentes, é a seguinte. Escolher um título adequado a uma determinada turma, que também pode não ser adequado à turma do lado. Não pode ser por imposição exterior, nem pelo prazer próprio do professor. Tem que ser uma coisa que, uma história que possa agradar àquela turma em concreto. Obter exemplares, um exemplar para cada dois alunos, e fazer a leitura na sala de aula em voz alta, de modo que quem está a ler em voz alta, lê em voz alta, e os outros acompanham lendo o texto em voz baixa, em silêncio, não é? Portanto, ouvem e veem. E isto, passado pouco tempo, as crianças dão um salto qualitativo colossal, que vale por milhares de aulas de gramática. E, além disso, aprendem, porque também não pode estar sempre com o mesmo livro. Nós aconselhamos um mês, um mês e meio, o máximo, com um livro, e depois mudar para outro autor, outro livro. E passam a conhecer muitos autores, muitos estilos, muitas histórias, a eleger as suas preferências, a ampliar o seu vocabulário e a aderir às aulas muito melhor do que se estivermos ali a impingir fichas e gramática. Claro que isso tem que se dar, mas pode fazer-se de forma breve e com certos de textos. Isto foi, da minha experiência, o que resultou melhor. Há realmente tanta realidade que nós estamos a viver, que é pais que são já nascidos aqui e que, quer dizer, herdaram a língua portuguesa dos seus pais, mas que não têm aquela estrutura, ou, quer dizer, que têm receio de ensinar o português em casa, porque pensam que não sabem gramática ou estão a ensinar mal. Não tenham receio, não tenham receio. Assim, a escola é um espaço formal do ensino da língua e cultura portuguesas. Mas parte de casa passar esse orgulho também no falar em português. E uma parte prática poderia ser, talvez à terça-feira falemos em português, vamos para a cozinha e agora vais-me dizer tudo o que sabes de utensílios de cozinha em português. Vamos fazer uma emenda, vamos seguir uma receita. Exemplos práticos que é importante começar em casa, ou fazer em casa, e depois haver esse trabalho também na escola e noutros espaços da comunidade. Mas eu queria também dar outra sugestão aqui também, que advém da minha experiência pessoal. que vão para a sala de estar, se tiverem acesso à televisão portuguesa, e tentar pôr as crianças a ler as legendas em português. É o que eu estou a fazer agora com a minha filha de 9 anos, e ela adora, e está a tentar ver se consegue com rapidez ler e acompanhar as legendas em português. E adora, e é quase como um jogo. Como convidada especial, contou-se com uma jovem lusodescendente que contou como é que surgiu o seu interesse pela língua de Camões. Eu acho que venho também de casa, como estava a dizer a dona Gina Barrata. Ter o orgulho português, claro que é o essencial, é o início. Falando em casa, os meus pais sempre disseram que o português é uma má-valia para a vida profissional, como também estivemos a falar. E, de fato, eu estava a ver um estudo feito em 2020, que o português, aliás, é uma das dez línguas mais faladas de volta do mundo. Ficam em 9º lugar e isso é uma coisa muito importante e também dá muito orgulho a quem fala português. E também é uma vantagem entrar na carreira profissional. Eu comecei na escola, na Universidade de Toronto, não tirando português como minor. Eu entrei na associação portuguesa e tinha lá um colega e ele estava a dizer para eu tirar as aulas de português. E eu estava assim um bocadinho, não sabia se ia tirar ou não. Eu já tinha tirado umas aulas portuguesas numa escola em Massasoga e eles... Eu entrei, estava no 7º ano e eles... a minha aula era metade, 7º e 8º. Eles começaram por nos ensinar os números de 1 a 10 e isso era uma coisa muito básica que eu já tinha aprendido em casa e, aliás, para mim não se explicava estar no 7º ou 8º ano a aprender isso. Tentámos aumentar o nosso nível e eles disseram que não, tínhamos que ficar no que estava escolhido por nós. Então, aprendendo, começando, tirei essa proposta do meu amigo. Ele disse que íamos tirar os dois juntos um curso de português e eu adorei. Te lembro que o primeiro curso foi com a professora Luciana Graça e, de fato, aprendemos gramática, aprendemos a estrutura de uma frase, começámos a ler livros, começámos a aperfeiçoar a nossa escritura e foi daí que eu comecei a querer aprender mais. Eu tirei curso após curso e iniciei o meu minor em português. Desde daí eu tenho notado que me ajudou não só na minha confiança em falar português, eu sempre falava, mas era assim para me desenrascar quando ia para Portugal e eu acho que tirando um minor em português e aprendendo mesmo o formal português pela escola tem ajudado na minha confiança em falar com outras pessoas e também na minha profissão. Este encontro virtual foi transmitido ao vivo através de várias plataformas digitais e, para quem esteve a ver, pôde até mesmo colocar questões sobre o ensino da língua portuguesa aos filhos. Este ano, a Lidl Porto Jogal de Toronto esteve no centro das atenções. Ficou mais bela, pois contou com algumas adições. Ou melhor dizendo, um novo morador. Hoje nós ficamos a perceber que este galito aqui não é o único Alda Capoeira, agora tem concorrência. Como é que se sente? Um bocadinho concorrido agora, já tenho mais um amigo aqui fora, atrás de mim e, por acaso, é mais bonito do que eu. Está ficado difícil a concorrência. Então como é que vai fazer? Vai ser amigo dele ou inimigo? Para já vou tentar ser amigo durante algum tempo, se ele se comportar direito. Continuaremos, não há problema. Aqui pela Dandas a gente faz tudo. Sim, sim. Então vamos fazer esta caminhada juntos para representar Portugal dignamente, não é? Sempre a dançar, sempre com alegria. Claro, com muito gosto. Este sábado foi dia do galo cantar e oficializar a sua nova morada no Lakeview Avenue Parket. A comunidade alegremente juntou-se para celebrar a ocasião, respeitando as restrições impostas pela Covid-19. Mas as principais responsáveis pelo projeto não poderiam estar mais satisfeitas com o resultado final. Depois de muita luta, temos o galo aqui. É verdade, o galo chegou lá a Dandas. Já está aqui a cantar. Eu não sei se se lembram, a FPTV tinha um galo de Barcelos na parede. E quando a Little Portugal BIA tirou o galo e pôs o da Amélia, as pessoas na comunidade diziam Ah, agora tiraram o galo da Dandas. E eu dizia assim, não se preocupem que o galo vai voltar para a Dandas. E voltou, voltou ainda maior fisicamente. E há muita gente a agradecer neste projeto, como nós fizemos a questão de agradecer na cerimónia. Mas eu espero que as pessoas tirem proveito e venham aqui ver o seu galo, tirem fotografias. Porque isto é um reconhecimento da comunidade. E é um reconhecimento da contribuição e da história que a comunidade luso-canadiana faz para esta cidade. Espero que toda a gente venha ver este galo. Tirar fotografias com ele, porque ele adora tirar fotografias. Não sei se vocês sabem. É um vaidoso. É um vaidoso, é. Mas tem toda a razão. O rapaz por acaso é bonito, então... É. Eu espero ver estas fotografias na China, no Japão, por todo o lado, porque as pessoas agora que vêm a Toronto têm de viver o nosso galo. A cidade de Toronto é uma cidade que é feita de muitas comunidades e da contribuição das pessoas, não é? E a nossa comunidade é uma parte integrante disso. E é isso que nós quisemos demonstrar com este galo. Um símbolo de integridade, de honestidade, de esperança, que precisamos de tanto de esperança hoje em dia. É verdade. E, portanto, achámos que era um símbolo interessante. Também quisemos que não fosse apenas um galo tradicional, mas que fosse um galo como a nossa comunidade, não é? Que já tem as influências canadianas. Por isso pedimos à cidade de Barcelos que nos enviasse um galo bem branco, para que nós pudéssemos pôr aqui a nossa cor luso-canadiana, a nossa pintura luso-canadiana. E em termos de Little Portugal BIA, temos mais surpresas deste género? Oh yes! Oh yes! Como se diz em bom português, sem dúvida. Vou começar a trabalhar numa na segunda-feira, que eu espero... Espero não! Vai estar pronta no dia 20 de outubro, portanto, receberão convite para isso. vai ser uma parede, não é um mural, como se costuma ter, mas vai ser também espetacular, um grande tributo aos portugueses e, neste caso, às portuguesas. O presidente John Tory e Ahmed Hussain também fizeram questão de estar presentes e participar ativamente na ocasião. Nós estamos aqui para falar sobre arte, e nós estamos aqui para falar sobre hope, e optimismo e celebração. E, por exemplo, eu deveria dizer, eu não tenho certeza que eu não venho para muitos eventos aqui, porque eu vejo que até o dia de noite, o porto é pôrido e pronto para consumir. Eu não vou para muitos eventos onde, antes de noite, eles estão comendo um pouco. Eu sei que é para medicinais só, mas, não é? Eu acho que é fantástico, mas é parte do que é uma comunidade de joysse. Eu tenho sido muito a comunidade de joysse, muitas vezes, com o deputado de Mare. E é uma comunidade que é o epitome de hope e de optimism e de hard work e de determination. E eu acho que ter esse rooster é algo que vai trazer alegria para pessoas ao eles passam na rua. E nós precisamos de alegria, precisamos de alegria, precisamos de alegria, precisamos de optimism, porque estamos passando um tempo difícil. E eu acho que é parte da reúne de a cidade, e que nós estamos fazendo liderança aqui na comunidade de portugueses e canadiense para que as pessoas possam sentir a sensação de optimismo sobre o futuro depois de um período muito escuro. Isso é sobre arte sendo acessível para o público, como o Mayor disse. E é incrível ver que, em um sábado, tantas pessoas que estão mostrando para o Unveiling. Isso realmente mostra o apoio para esses tipos de iniciativas. E a outra parte que eu vou falar sobre é que, é que, você sabe, esse art work também reflete a diversidade da nossa cidade. E nós precisamos fazer o que podemos, eu acho que, como as publicidades públicas, para garantir que as vozes das diferentes comunidades expressadas através de diferentes mediums, como arte, tenham os atletas e o encorajamento para fazer isso. Como você se sente de voltar em personagens com a comunidade portuguesa? Eu sei que você é regular. Como você se sente? É maravilhoso. É muito bom estar em volta. E eu sei que nós temos que continuar a aumentar os rates de vacinação e terminar a luta contra a pandemia de covid-19. Mas, você sabe, esse retorno cautioso para os eventos públicos é muito enriquecedor e desafiador, obviamente. E é um prazer participar da comunidade portuguesa-canadiense para um evento muito importante. Este é um motivo de orgulho para a comunidade portuguesa, especialmente para os barcelenses. A Associação Migrante de Barcelos não escondeu o orgulho e, na ocasião, homenageou a artista, Júlia Praiza. A Câmara de Barcelos enviou este galo original que eu tenho só figurado de Barcelos para oferecer à vencedora deste concurso. Júlia, tenho aqui só mais. Congratulation. Obrigada. É um orgulho enorme. Como eu disse há pouco, eu sonhei isto, porque todos os primeiros passos que eu dei nesta cidade e no Canadá foi na Associação Migrante de Barcelos os meus primeiros passos e tudo devo a esta casa. E eu, quando tomei posse da minha presidência há cinco anos, sempre pus em mente e disse a toda a gente que era o meu dever e era aquilo que eu queria levar mais alto o nome desta Associação e o nome da cidade de Barcelos. E era, na verdade, colocar os dois galos que eu tinha na ideia, que eram à porta da Associação. E este galo, neste projeto fantástico, que neste caso foi colocado no Lito de Portugal, acho que é o sítio perfeito para ele estar. Portanto, é um motivo de orgulho, de satisfação. Acho que é o momento mais alto da Associação Migrante de Barcelos. É muito importante para a comunidade portuguesa, não por ser a Associação Migrante de Barcelos, mas é que, na verdade, a gente somos pequeninos, entre aspas, mas conseguimos fazer projetos engraçados junto com as outras comunidades e junto com a cidade de Toronto, que nos recebe sempre de braços abertos. O design de Julia foi o escolhido entre cinco finalistas para colorir o galo branco. O desafio era criar um design moderno e original que refletisse o significado de ser português com uma influência canadiana. Eu sou muralista, artista de letras e designer gráfico em Toronto. Eu gosto de dizer que tento trazer um pouco de alegria para as vidas de todos os dias. Então, meu trabalho é muito em todo o público art world, e eu estou comendo a comunidade-engaged art, também. E eu sou um pouco sobre o lugar com meus hobbies e interesses. Então, eu sou um pouco sobre o que eu faço, e eu estou vendo onde minha jornada tem que me levante. E em termos de inspiração, o que inspirou você para o Rooster? Como você foi inspirado por esses maravilhosos e conceitos? Então, eu fui inspirado por o tema que eles colocaram para a hope e a joy e a celebration e a optimista do Rooster symbol. E então, isso me levou a caminho para explorar meus travels para Portugal. Eu fui lá em 2013 para o mês, e eu só amo a landscape, a cultura, a arte. Tudo foi tão vivo e vibrante. E então, eu realmente queria trazer isso para essa peça. E então, eu amo vibrant colors em geral. Então, eu vou colocar os colors para a luz e celebrar os seus tempos, e eu vou usar a flor e a luz, como a luz, como a luz, como a luz, como a luz e a luz e a luz. E eu me coloquei um, como eu gosto de usar isso. E eu também quero usar a luz, como eu uso isso, e eu uso isso em meus artes. So kind of using these whimsical, organic, playful shapes and inspired by Portuguese folk art as well and that playful, artsy feel and making it more approachable and like a modern take on the traditional look, which is kind of my style in general. So it was really nice that there wasn't too much direction, but they let the artists kind of do their own thing. O corte da fita assinalou a inauguração do galo e foi acompanhado de perto pela Comunicação Social. One, two, three! Viva Marcelo! Foi uma autêntica explosão de alegria e de arte. Lidl Porto de Galo está agora no mapa do itinerário dos admiradores de Vils. O artista esculpeu nas paredes desta área a história do Cleaners Action da década de 70. Este movimento foi uma revolução nos direitos das empregadas de limpeza, pois eram frequentemente maltratadas, tanto pela sua profissão como pelo simples facto de não dominarem o inglês. O mural de Vils é uma homenagem à mulher portuguesa trabalhadora e guerreira, que não hesita a enregaçar as mangas e se adapta às adversidades, sempre de cabeça erguida. Agora, mais do que nunca, Toronto grita Portugalidade. O Little Portugal assume mais uma parede, mas desta vez com uma história esculpida. Se por acaso se passar pela zona da Dundas Street e se encontrar no cruzamento com o Brock Avenue, não fique indiferente à fachada deste prédio, que revela rostos de mulheres portuguesas da comunidade imigrante. Alexandre Farto é o autor desta obra. Português e reconhecido internacionalmente como Vils, é neste prédio que apresenta um dos seus mais recentes trabalhos. Todo o meu trabalho muitas vezes faz-me esta ideia de tornar-me invisível e visível. A história, trazer um tema, algo que tenha impacto, mas que muitas vezes não tinha tido o seu destaque suficiente. E quando percebi a história, o movimento que surgiu das Unidas e tudo o que teve à volta disso, e o trabalho todo que Fugilar também fez de pesquisa e levantamento de todo este lado, achei que era uma história que valia a pena ser contada, não só pelo impacto que tem numa sociedade e pela luta dessa primeira vaga de imigração, por melhores condições de trabalho e de serem ouvidas, de alguma forma. E que é um papel, não só importante para a comunidade, como também de participação cívica num país, quando se muda para um novo país, como de homenagem a essas pessoas, e depois de ter conhecido também a Aline, que foi assim, uma pessoa bastante especial, e de poder fazer esta homenagem, que foi alguém que foi, teve o primeiro impulso neste movimento, e que foi muito especial também, foi um dos projetos mais especiais, eu diria, que eu me fiz, porque a história é mesmo única e muito especial. Aqui, o artista faz uma homenagem às mulheres imigrantes portuguesas, que trabalharam como empregadas de limpeza nas torres dos edifícios de Toronto e nos edifícios legislativos de Queen's Park durante a década de 70. A minha mãe é uma pessoa muito interessante, fez uma boa coisa há muitos anos, que foi uma coisa bastante difícil, e é um prazer ver isto. Já nunca pensei que o que eu falei com tantos nervos e com o meu pouco inglês, que ao fim de 40 anos ainda estava vivo. Mas eu não me arrependi, nunca me arrependi, não. Ela foi sempre uma mulher determinada, e sempre encorajou-nos para estudar, fez o melhor para a gente, o melhor que pôde, e sempre apreciou isso. Ela, por exemplo, encorajou o meu pai para vir do Pico dos Açores para o Canadá, e sempre apreciou isso. Foi uma pessoa sempre determinada e capaz de atingir aquilo que queria. Meu Deus, meu Deus, eu até penso que isto é mentira, todos sabiam, menos eu. Para que a minha filha vá eu aqui e ver, e a Tina me mostrou a fotografia. Ela disse, ah, sei quando a mãe chegar lá. A ilustração destes rostos, nesta parede, representa o movimento Cleaners Action, associado à St. Christopher House, com um particular destaque para uma das líderes da greve, que ficou conhecida como Wildcat, nas torres do Tiri, em 1974. O senhor era naquele beldinho preto, grande, na Bay e King, e a gente trabalhava lá, e eu não sei quantas senhoras, mas era mais de 50. E eu assim que fui para lá, que eu já estava no Canadá, talvez já há nove anos, quando isto aconteceu. Eu estive no Awa, Ontario, que era o lugar das minas, e eu forçói-me muito para aprender, que eu fui a primeira pessoa portuguesa, a família que chegasse lá, só tinha três senhores. E ao fim de sete anos viemos para Toronto, para os pequenos irem para a escola, que a gente gostava. E o senhor pensou, o Bolsa Grande, de despejar os garbichos que tinham cheios, botar fora e dobrar os sacos por num caixote, para dar às senhoras, e dar os sacos sujos. E estavam azedos. E uma senhora vomitou mais que uma vez, porque estava grávida. E o senhor disse que para a gente ir trabalhar, e eu disse que não ia, e ele disse, então, vai para casa. Tens faia, vai-te expir a tua uniforme, que todas usavam igual, e vai, e... mas as tuas amigas. E eu disse, não vou. Eu quero trabalhar, que nós temos união, e a união vai vir ajudar a nós. E foi. E ele chamou a polícia, sem dizer nada. Quando eu falava, ele estava, mexi assim com a mão, para um gravadorzinho, que naqueles anos não havia, há 40 anos. e chegou seis polícias, muito grandes à porta. E o senhor disse assim, leve esta mulher deste velhinho para fora, da Sumnesa Passabal. e foi muito difícil. E a polícia encarou comigo e disse, porque é que não vais trabalhar? E eu disse assim, eu não quero perder um minuto, com o meu pobre inglês. A gente quer trabalhar em boa situação, porque nós tiremos cháua para vir para o trabalho, e a gente está trabalhando com sacos que doem tão mau cheiro. E uma senhora grávida já vomitou. Não é na senhora. E a polícia, o senhor, encarou comigo e disse assim, quer I speak with you in your office, please? Eu posso falar contigo no ofício, faz favor? E ele disse que sim. Ele voei. Ai, eu fiquei tão contente. Eu tremia toda. Eu ia encostadinha à parede, com a minha malinha no braço, sem saber sequer fazer o cúmplenso. Se fosse hoje, eu talvez tinha me levado para a cadeia. Apesar de ainda vivermos tempos de pandemia, o ano 2021 foi um ano de esperança. Aos poucos, vimos uma certa normalidade regressar às nossas vidas. Já ativamos o nosso open house de Natal, os clubes reabriram as suas portas para eventos, já pudemos juntar-nos com amigos e familiares, vemos mais vida na nossa cidade. Ainda que de forma muito cuidadosa e limitada, regressaram os abraços e os convívios. O estar fisicamente com as pessoas. Já vimos dias melhores, e certamente mais continuam a não vir. O importante é acreditar nisso. E quanto assim, marcamos encontro para o ano. Em nome de toda a equipa e administração da FPTV, desejamos-lhe um feliz ano novo. Compram as vossas superstições como as vossas passas, batam em panelas, criem a vossa lista de objetivos. Seja de que forma for, boas entradas. Ficou melhor? Sensacional! We did it! Ai, que bom! Fico tão contente, gostei tanto de fazer. Ai, que bom! Gostei muito de fazer. Sim, foi divertido. Foi muito divertido. Olha, que giro. Mesmo giro. Não podemos fazer outro, outra coisa qualquer. Não podemos fazer outra coisaerte. Não pode fazer here. Obrigado.